Antes não tinha nenhuma, agora tem muita opção, se liga aí que nós vamos falar das rivais possíveis Dominator e Super Meteor, tem mais um monte de coisa também, se liga aí seu louco E aí louco, vai começar mais um vídeo do Los Condes Custom Um oferecimento, American Garage, Mamutes Garage, Bros Bikers E aí louco, bem-vindo a mais um vídeo do Los Condes Custom, o Flávio Terra aqui se apresentando Bem-vindos a mais um vídeo, cara, finalmente chegaram as motos que a galera do Universo Custom estava tanto querendo A Super Meteor 650, que eu tive o prazer de pilotar em Interlagos E também a 500, da Kawasaki Cara, essas duas motos vão competir praticamente na mesma faixa de preço E qual eu escolheria? Cara, primeiro, né, a gente tem que pensar um monte de coisa Mas antes, eu já vou aproveitar, já que vocês estão aí no Los Condes A gente tá sempre aí levando conteúdo bom pra vocês Então não esquece aí de já deixar o sininho ativado aí Pra sempre que a gente entrar com um novo conteúdo, você ficar sabendo e tá antenado Super Meteor Eu andei na Super Meteor 650, tive o prazer de andar com ela lá em Interlagos E tive o prazer de ver o Danilo andando de Eliminator 500, afinal de contas eu não tive a oportunidade Eu acabei optando por uma Kawasaki 900 RS Cara, me diverti muito com a moto Mas eu vi o desempenho através do vídeo do Danilo trocando óleo E também eu tava do lado dele, eu vi a moto andando, sentei nela, tudo Mas eu vou falar a minha opinião sincera sobre essas duas motos Cara, Eliminator A Eliminator é uma moto com... é uma mini Vulcan, vamos dizer assim Com aquele design parecido com a Vulcan Que eu particularmente considero uma semi-custom Não dá pra chamar de uma moto cruiser ela Tudo bem, ela tem comando avançado, tem todo aquele estilo parecido com a Vulcan Mas é muito moderno pro meu gosto E no entanto, a Super Meteor tem aquela linha clássica que já me atrai mais Posição de pilotagem da Super Meteor eu achei super bacana O desenho ótimo E na questão de torque e velocidade As duas acabam ficando parelhas Mesmo uma sendo 450 e a outra 650 Sim, a cilindrada exata da Eliminator é 451 cilindradas 200 cilindradas ou 199 cilindradas A menos que a Super Meteor da Royal Enfield O design da Royal Enfield me agradou muito mais A posição de pilotagem também E inclusive a questão de frenagem Cara, parece que a moto tá vindo com uma qualidade super boa E oferecendo muito bem pelo preço que ela tá sendo oferecida Se as concessionárias respeitarem os valores que a montadora indica como valor de venda Vai tá ótimo Lógico que agora com a procura grande É capaz de ter um agiozinho que a gente já ouviu aí Que algumas empresas já estão subindo um pouquinho o valor, né? Mas se chegar por esse valor que tá prometendo Vai ser uma boa alternativa pra quem gosta de moto custom cruiser E vai se divertir bem Não sei agora, eu até falei num outro vídeo Que não sei na hora que botar a garupa Se a posição do garupa vai ser bacana ou não Agora o que que tá acontecendo? E na contramão desse crescimento todo Com a Kawasaki trazendo Com a Royal Enfield trazendo também A Harley Davidson tá cada dia mais fechando concessionárias A gente ficou sabendo Todos já tão sabendo aí Que já fechou mais uma concessionária No Mato Grosso do Sul E isso aí, querendo ou não Acaba deixando o pessoal um pouco triste Mas vamos pensar pelo lado da matemática Cara, você manter uma concessionária De motos Fora de um grande centro Que seria São Paulo, Rio de Janeiro O custo é alto As motos estão muito caras E o público que poderia ter acesso a essas motos Não tá conseguindo chegar nelas Porque elas estão muito caras A maioria das pessoas que tem Harley Davidson Tá tudo velhinho A gente vai envelhecendo E quem tem 35, 38, 30, 35 anos Tá começando a vida Pô, o cara tá casando Tá comprando apartamento Tá educando o filho É difícil de você convencer a patroa Se você tiver condição financeira Que você vai fazer um investimento De mais de 100 mil reais Pra poder dar um rolezinho no fim de semana Então pra esse ponto de vista aí E sem contar se for as Turing Se for as Turing Já passa de 130, 140 mil Que pra gente aqui Pra nossa realidade brasileira É um privilégio de pouquíssimas pessoas Eu diria que muito poucas pessoas Vão ter a condição de bancar uma moto dessa Que não é só questão de compra A questão de manutenção também De uma Harley Davidson A gente sabe muito bem Como qualquer outra moto também, né? A manutenção não é barata E isso faz com que menos pessoas comprem As concessionárias começam a trabalhar no vermelho Não justifica ficar aberto Então, pelo que a gente tá vendo aí Já fechou Salvador Já fechou Recife Já fechou um monte delas Fechou agora Mato Grosso Provavelmente o mercado vai ficar concentrado No eixo Rio, São Paulo e Paraná, né? No Rio Grande do Sul Lói e Floripa Sei lá se vão conseguir também se manter Nessas condições Apesar de Florianópolis ter um bom mercado E Porto Alegre também ter um bom mercado Vamos ver aí se consegue A gente já sabe do Espírito Santo pra cima Não tem Ainda tem a de Goiânia, né? Ainda tem a de Goiânia E a de Brasília Quase que eu esqueço Mas tá difícil cada vez mais Um dono de concessionária Manter um comércio aberto Se ele não tá tendo lucro E isso vai acontecer cada vez mais Porque a gente tá percebendo Que a estratégia da Harley Davidson É vender menos e lucrar mais Então quer dizer Ela quer menos quantidade de venda E maior margem de lucro Dos produtos oferecidos Então meus amigos Harley Davidson cada vez mais Virando um objeto de luxo E para poucos O que não é bom Eu hoje mesmo Numa reflexão Eu tenho a minha Street Glide Aliás Street Glide 2015 Civil Eu tô sorteando essa moto Essa moto tá sendo sorteada Você pode ser o felicíssimo dono De uma exclusivíssima Street Glide Civil Estágio 2 Remapeada pelo Paulinho Ren Cala de nome Né? Não é? Então você pode ser o privilegiado Você comprando um número do sorteio Na verdade você tá adquirindo um curso Para fazer vídeos Então você vai aprender a fazer vídeo Para poder usar no seu Instagram No seu YouTube Ou então para guardar para você De lembrança dos seus doleiros E também vai concorrer A minha moto A Street Glide Civil Muito linda, cara Tô até com dó Mas já tomei atitude, né? Agora vai Então, aí começou aquele momento De reflexão minha A Harley a gente sabe Que ela é uma moto Que principalmente as Touring Que elas precisam de uma condição Mínima de rodagem Vamos dizer assim Ela precisa de uma pavimentação De boa para ótima Para você usufruir Todos os benefícios Que a moto te oferece E a gente sabe muito bem Que o Brasil não é Um país 100% Coberto por rodovias De alto padrão Aqui no estado de São Paulo A gente é privilegiado Mas no resto Do país É muito difícil Então Cada vez se roda menos Porque se você se arrisca mais Em rodar em lugares Mais arriscados Você vai acabar Tendo que gastar um dinheirinho Mais com manutenção da moto Principalmente as Touring Que acabam sofrendo mais Em pisos irregulares Então aí veio aquela Questão, né? Que agora a gente junta Tudo quebra-cabeça Você vai precisar de uma moto Para poder rodar no seu dia a dia Principalmente pessoas como eu Que usam a moto Todos os dias Não dá para você ficar rodando Com uma Harley Davidson Todo dia Porque você sabe Que o custo de manutenção dela é alto Então você precisa De uma alternativa boa Que te possibilite Fazer viagens Em pisos Com condições piores Que te dê um conforto E também te faça Te dê uma opção boa Para você rodar no dia a dia E aí Que a Super Meteor 650 Na minha opinião Se encaixa Porque ela é uma moto Que tem uma pegada Custom Comandão avançado Design todo retro Que a gente acha bacana E Tem até opção Com as malas laterais Quer dizer Você pode usar ela Como a sua moto De trabalho E para rolês De pequena e média Ou até grande Dependendo da sua disposição Distância E é uma alternativa Boa Só que A gente não pode esquecer Que também A Royal Enfield Também tem problema De peça Ao contrário do que Todo mundo imagina A Harley Davidson Você encontra a peça Para ela com facilidade Porque tem muitos Aftermarket Muita marca Alternativa Que produz produtos De qualidade Para a Harley Davidson E a Royal Enfield Não Você só pode comprar A peça original Porque ainda não tem Peças Aftermarket Paralelas Vamos dizer assim Então isso aí É um drama Para quem Compra uma Royal E vai ter um problema De manutenção Ou precisa fazer Alguma manutenção Pode ter um problema De não ter peça Mas Coberto isso aí Já Vira uma boa alternativa Outra moto Que me passou na cabeça Também Eu pensando Nessa divagação Minha É também A Triumph Speedmaster Uma moto De 1200 cilindradas 68 HP Com design Retro Bonito Bacana Para caramba Mas Uma autonomia Pequena Porque tem apenas Um tanque De 12 litros E promete Fazer cerca De 17 18 km por litro Isso quer dizer O que? A cada 150 160 km Você tem que parar A moto Para abastecer Senão Você vai ficar Na estrada Mas é uma moto Que já tem Um conforto maior Uma pegada melhor Mas um pecado Grande dessa moto É justamente A questão da autonomia Porque essa moto Até é uma moto Que já te possibilita Fazer rolês De mais longa distância Porque ela é confortável Tem um motorzinho Forte E tem um custo Acessível Cerca de 67 mil Uma zero quilômetro Mas Autonomia Me pegou Cara Outra moto Que eu pensei Também Foi da Triumph Também A 400 Scrambler A 400X Que é uma moto Que eu pilotei Também em Interlagos E me ofereceu Cara Eu fiquei muito Impressionado Com a moto Ela tem limitação É 400 cilindradas 30 HP Mas anda bem Meu Bem Anda bem Cara Anda bem Mas já fico pensando Na questão Se um dia eu quiser Viajar garupado Eu acredito Que não vai ser Uma opção Confortável Mas a gente Já tem que ir pensando Nessas coisas Porque Andar De Harley Davidson Todo dia Todo momento Tá complicado Cara Tá doendo Então a gente Tem que aproveitar Ela No melhor Que ela pode Te oferecer Viagens Boas Com pavimentação Ok Pra poder Curtir ela Cara Aproveitando Que a gente Tá falando Disso tudo Aí Em viagem Bom Antes Cara Tá curtindo Conteúdo Do Los Contos Não esquece De se inscrever No canal E dar um Apoio Pra gente Porque afinal De contas A gente faz Isso aí Com o maior carinho Pra todos vocês E também Não esquece De poder Também Visitar O nosso site Loscontos Loscontos Onde a gente Tem os produtos Que a gente Oferece E isso Nos Mantém Exatamente A venda De produtos Você Vendo o canal Se tornando Um Locomember Também Isso mantém O Loscontos Vivo E atuando Inclusive Vou mostrar Aqui Essa work shirt Lindona Aqui Lindona Já está disponível No site Também Já voltou A work shirt Do Loscontos Manga curta Nas cores Preta e caque Então Já fica o toque Aí Falando em rolê Esse sábado Nós fomos fazer Um rolê Montamos Nosso bondinho Junto com Os Locomember A gente foi Até Andradas E aí fomos fazer Um Cara É aquela coisa Pegamos Estrada boa Poderia ter ido Por um outro caminho Mas a gente foi Pela Anhanguera Daí pegamos Aquela estrada De Jaguariúna Mogi Mogi Guaçu E de lá Entramos Para Andradas Cara E Andradas A gente teve Uma surpresa Grata Porque Duas coisas Uma Fomos conhecer A Casa Geraldo Uma vinícola Espetacular Linda Cara É Seu louco Tá em casa Assistindo o vídeo Chegamos aqui Em Andradas Vemos fazer uma visita Numa vinícola Aqui Acho que O nome da vinícola É vinícola São Geraldo Galera Tá brigando Ali Para parar a moto Porque Isso aí É o Local Ride Agora De Mês de Junho Estamos chegando Nós vamos fazer Degustação Agora Já né Já vários Vários vinhos Vários tipos de vinhos De Mendoza Para Andradas Exatamente Casa Geraldo Eu falei o nome O nome da vinícola É Casa Geraldo Sou bebedor de vinho Não sou melê É bebedor É bebedor Ele chacoalha Ele fica cheirando Bochecha Faz toda aquela coisa É melhor Um negócio para desbeber Pode ter um lugar Para desbeber Não, não Vamos tomar suco de uva Não, desbeber Eu quero Ah, desbeber Deve ter aí Eu quero tocar Um monte de adorno Mas viu Vai no que tem H Não no que tem M E fiquei sabendo Que a região de Andradas Em Minas Gerais É uma região nobre Para a produção de vinho E os vinhos deles São de alta qualidade Coisa que eu não imaginava Mas nossos amigos Enólogos Falaram que o vinho é bom E a região lá Produz um vinho De ótima qualidade É rolê raiz Ah, pra caralho De beamer, né E é outro lugar Que também a gente acabou Indo num restaurante Aldeia Velha E fomos lá Dendo um ranguinho bacana Aquela comida mineira legal E é justamente esse momento Que a gente fala Pô, saiu É esse momento, cara É aquele momento Que começa a dar A treta, né Porque Quando você vê Um bonde de Harley Andando na estrada Amigo É bonito demais, cara Motorzão cruzando a estrada Aquele bonde bonito As motos são lindas, cara Eu sei que você Que não Tem uma Optou por outro Estilo de moto Vai falar Pô, mas não sei Cara É bonito demais Você escutar o barulho Dos rarlão Cortando a estrada Não tem Quem não vire o pescoço Isso aí, cara Não tem jeito Eu acho que nenhuma moto Vai oferecer Essa sensação De você Tá montadona Bruta lá Escutando ela Cruzando a estrada E aí fica também Aproveitando Essa dica De rolê Pra vocês Que vocês Querem Descobrir Novos lugares Cara Vale o rolê Pra Andradas Um rolê Muito bacana E a gente Curtiu muito Tivemos que parar Aqui Porque Puta sacanagem Cara O Gustavo Sacaneou O Jamal Meu vinho do Porto Meu 150 real Cara A lavagem é mil Porto de Andradas A lavagem é mil Paga só 850 Então Não Nem fudendo A hora que vocês precisarem De alguma dica Alguma alternativa Falando sobre moto Tem alguma dúvida Não Não hesita em mandar Pergunta pra gente Eu respondo Quando der Tá Porque eu tenho Um problema sério De Responder Mas a gente Sempre tá ativo Aí Dentro do canal Aí você pode achar Tem um monte de vídeo Quando você quiser Saber de alguma moto Tanto da linha Sportster Quanto da linha Softail Ou da linha Touring A gente tem aí No nosso Canal A gente tem alguns vídeos Contando inclusive As histórias das Dyna De todas elas Aproveitando Eu falar em Dyna No segundo domingo do mês Agora de Julho Vai ter o Dyna Day Na igrejinha A gente vai fazer O dia das Dyna Homenagear Essa moto Que vibra muito E que o Junão Gosta bastante dela Estão na igrejinha No próximo Segundo domingo De julho Vai ter o Dyna Day Leva sua Dyna lá Quem for de Dyna Vai ter um lugar Especial Para as Dyna Ficarem paradas lá Em exposição Para todo mundo ver E a gente vai lá Ver as motos E falar Poxa essa moto Tem uma vibração Beleza louco Então aí Estamos terminando mais um vídeo Muito obrigado aí Para vocês todos Que estão com a gente Até a próxima E siga Los Condes E aí E aí E aí